Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo eu não gravo vídeos assim e quando eu fiz o tour aqui do apartamento pra vocês eu disse que eu queria mudar essa parte aqui. Tava tudo muito branco, muito sem graça e aí eu resolvi fazer umas mudancinhas aqui e gravei tudo pra vocês e são coisas que você consegue fazer em casa do teu jeitinho e tudo que eu fiz aqui é muito baratinho, é muito facinho de fazer e é bem rapidinho. E antes de tudo, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? E se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui passando aqui embaixo pra você e vocês conseguem acompanhar tudo em tempo real. Então é isso, vamos ao tutorial! E pro painel de lembretes a gente vai precisar de um isopor, tesoura, cola quente e tecido. E eu vou começar colando o tecido no isopor, então é só passar cola quente e colar. Só nas beiradinhas que eu vou fazer um pouquinho diferente. Primeiro eu vou colar essa pontinha, coloco só um pinguinho de cola quente e colo as duas pontinhas, depois só passar cola quente e colar o tecido. E ficou assim. Você pode colar suas fotos, mensagens e eu coloquei tudo com alfinete. E para o nosso porta-livros a gente vai precisar de caneta, tesoura, uma régua, uma caixa de sucrilhos, uma fita adesiva e um papel de presente. E agora eu vou começar marcando a caixa. Eu deixei 5 cm dos dois lados e é só marcar, fazer um pontinho e depois ligar uma ponta na outra, na diagonal. Vou fazer isso na caixa toda, na frente, do lado e atrás. Desse jeitinho que eu tô mostrando. Depois é só cortar. Eu precisei usar o estilete, mas você pode usar a tesoura também. Depois é só embrulhar as duas partes. E é muito facinho de fazer. E para os quadrinhos eu vou precisar de dois quadrinhos e uma tinta em spray. Eu comprei no R$1,99 mesmo, então foi super baratinho os quadrinhos e a tinta. E é só tirar tudo e passar o spray. Eu escolhi a cor preta, mas tem sprays de todas as cores, então você pode escolher a sua cor favorita. E aí é só passar. Eu forrei o chão com plástico e jornal. Enquanto seca eu fui procurar as frases, então eu entrei no Facebook e tem coisas boas acontecem. E tem no Pinterest também umas frases muito legais. Eu escolhi essas duas. E agora é só montar os quadrinhos. Como a folha A4 é muito grande para o tamanho do meu quadrinho, eu só cortei dos ladinhos. E é só colocar. E ficou muito lindo os quadrinhos. Ficou até melhor do que eu esperava. E para o nosso calendário, eu vou usar papel contact preto fosco, uma tesoura, régua e caneta. Vou começar fazendo as marcações. Eu primeiro escrevi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu deixei o espacinho e aí eu fui cortando. Isso depende do tamanho da sua parede, o tamanho que você quer deixar o seu calendário. E o meu eu escolhi desse tamanho. E depois eu cortei quadradinhos menorzinhos. E com a ajuda do post-it, eu fui colocando e vendo o tamanho certinho. E depois eu fui colando. Fui usando a régua para não ficar tão torto assim. E aí eu fui colando como se estivesse fazendo um calendário mesmo. E lá em cima eu coloquei os quadradinhos. Que é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E chegou a hora de mudar esse cantinho sem graça. E eu peguei uma fita dupla face. E fui colando nos quadrinhos. Para deixar bem firme ali na parede. E ficou assim. Eu amei o resultado. E as frases são lindas. E agora eu vou colocar o painel de lembretes. Eu usei a cola quente mesmo. Então é só passar e colar na parede. E eu coloquei algumas fotos. E depois eu fui limpar aquele cantinho e ajeitar ali. Coloquei os porta-livros ali no canto. Com os meus livros favoritos. Depois eu peguei uma xícara. Isso também é uma boa ideia para você. Coloquei todas as canetas. Peguei um pratinho também. Coloquei tudo ali dentro. Que ficava ali em cima jogado. E ficou assim o meu cantinho. E agora com o giz. Eu vou escrever no calendário. Eu coloquei as iniciais da semana ali em cima. E depois eu coloquei os números. E depois é só colocar todos os compromissos que você tem no mês. E se você errar, você pode só passar o dedo que já apaga. Olha só. E é muito legal. Eu adorei esse calendário. E o meu cantinho ficou assim. Eu amei de verdade, gente. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Oi? O que? Fala oi, gente. E se você fizer alguma dessas diquinhas que eu dei aqui nesse vídeo, posta uma fotinha lá no Instagram e me marca, né, Miguel? Porque eu vou adorar ver como é que ficou do jeitinho de vocês. Bom, então é isso. Um beijo. E até amanhã. Manda um beijo. Ai, que lindo. Ele ficou procurando com quem é que eu tô conversando. Eu não sei mais que eu tô conversando. Não sei.